Agora vamos para o Divino Rufino, é isso? O Divino Rufino vai trazer informação pra gente agora. Uma idosa foi vítima do golpe, do falso sequestro e acabou tendo, perdendo dinheiro e também joias. O Divino vai contar mais detalhes sobre esse caso pra gente, que inclusive serve de alerta, né Divino? Com certeza, Oloares, essa é a idosa moradora de Bela Vista, de Goiás. Nós estamos falando, Oloares, de uma senhora de 89 anos de idade, com a mobilidade bastante comprometida e que inclusive faz uso de balão de oxigênio. Ela caiu no golpe do falso sequestro. E um dos suspeitos, eu falo um dos suspeitos porque é uma quadrilha, Oloares, com vários membros, inclusive, faccionados do Rio de Janeiro. É uma quadrilha que age dessa forma, liga pra idosos e simula sequestros. É o golpe do falso sequestro. Pra não matar os familiares, eles exigem dinheiro. Eles aplicam esses golpes, geralmente contra idosos. Um dos suspeitos foi preso em flagrante, morador de trindade, ele. Como é que eles agiram? Ligaram pra essa idosa e falaram assim, ó, tamo com o seu filho aqui. Ou a senhora passa o dinheiro pra gente, ou a gente vai matar ele. E aí essa idosa foi orientada a colocar dentro de uma bolsa relógios, joias, dinheiro e também os cartões bancários com senha. Coloca tudo dentro da bolsa e deixa aí na porta da casa que nós vamos buscar. O sujeito de trindade foi o responsável por ir lá buscar essa bolsa, Oloares. Ele pegou os cartões, torrou 2.500 reais, levou tudo que tinha dentro na verdade, né? Só que ele foi preso em flagrante pela polícia. E a polícia conseguiu recuperar então as joias, os relógios e até mesmo a aliança de casamento dessa idosa que foi casada durante 70 anos. A polícia agora segue então em busca dos demais envolvidos nesse crime e como você disse, fica a orientação pra todo mundo que tá assistindo a gente ficar bastante atento pra não cair num golpe como esse. E aproveitar, Devino, você que tem um idoso em casa, gente, um idoso, né? Nossos idosos hoje, eles são de uma geração que não tinha tanto salafrário, tanto bandido, tanto canalha, né? Não tinha esse tanto de gente aplicando golpe desse jeito. Chama o seu idoso e fala, olha, se um dia alguém ligar pra você, falar que foi sequestrado, falar que tá com um parente, não faça nada, desligue e ligue pra mim. Ou seja, pro filho, neto, a nora, né? Ligue para um parente, não faça nada, avise pra gente, não faça nada. Ou seja, orientar o idoso para não dar sequência na conversa e avisar o vizinho, avisar alguém ali de confiança. Então, esse tipo de conversa precisa ter com o idoso, porque o idoso, ele não tem essa maldade que os bandidos têm. Ele não tem essa malícia de achar que tem tanto salafrário circulando por aí. Obrigado, viu, Devino? Ainda bem que esse aí foi preso, a polícia conseguiu recuperar boa parte aí desse material. Ou seja, os bandidos estão literalmente trocando revólveres e pistolas pelo celular e a internet para aplicar os golpes. Isso tá mais que comprovado, tá chegando a hora de começar a abrir mais delegacias de investigação de crimes virtuais ou treinar todas as delegacias para investigar esse tipo de crime.